... Começar uma temporada nova, né, Everton? Só que, pelo menos pelo que a gente está visualizando, ela é uma temporada mais do que nova para você, porque você vai ter a chance de começar entre os titulares, pelo que a gente tem visto. Como é que você está se preparando para isso, sabendo que tem aí a Libertadores da América e todos têm dito que o Grêmio tem grandes possibilidades esse ano? Ah, estou procurando sempre manter o foco, né, continuar trabalhando firme, para quando o professor Rocha precisar, eu estar sempre à disposição dele e que eu possa agarrar essa oportunidade com os meus dentes e não deixar escapar, né, para deixar de ser promessa e começar a virar realidade. Tontini, a gente viu você atuando na base, né, e acompanhou no final do ano passado as suas atuações na Copa RS, que acabou acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, e a gente viu a sua qualidade, o técnico Roger também viu, e por isso você está nos profissionais hoje. Como é que é para você estar nos profissionais? Você está um pouco nervoso ainda com isso? Como é que vai ser esse ano para você? Então, é uma alegria muito grande, né, eu venho trabalhando, cheguei no Grêmio em 2011, e desde então eu sempre venho buscando meu espaço aqui no Grêmio para conseguir uma oportunidade como essa no profissional. Então, eu venho enfrentando da melhor maneira possível e eu espero aproveitar bem as oportunidades para que eu consiga algum espaço no profissional também. Everton, você começa o ano como terminou, né, como titular da temporada passada, e começando, pelo menos a gente acompanhou no jogo treino também, como titular ele mais pelo lado esquerdo. Como é que é isso para você, para te dar confiança também naquilo que o Roger já te passou, para não ser mais promessa, virar essa realidade, quanto isso é bom para você. E o Grêmio ainda fala em contratar atacantes, né, como é que você percebe isso, daqui a pouco entrar mais concorrência para você durante a temporada? Ah, acho que sobre contratação, né, acho que quem chegar vai chegar para somar, vai chegar para ajudar o grupo, e sem dúvidas vai ajudar bastante a nossa equipe. E eu tive a oportunidade de começar o jogo treino, né, espero começar, quem sabe, alugar o chão também na vaga de titular, e vou aproveitar da melhor maneira possível. Bom, Tim, tem ao seu lado o Everton, que é um exemplo, né, que foi titular no final da temporada passada, tem Luan, tem Wallace, tem jogadores que vieram da base e viraram titular do Grêmio. Como é que isso é bom para você, utilizar desses exemplos para conseguir uma vaga também, conseguir o teu espaço no time do Grêmio? É, com certeza, a gente pode ver que o Grêmio está aproveitando muito bem a categoria de base, e eu uso ele como inspiração, né, não só ele, como todos os jogadores que subiram para o profissional e que estão se destacando bastante. Ele, o Luan, o Wallace, o Pedro Rocha, Moisés, Marcelo Hermes, né, vários jogadores que subiram e conseguiram aproveitar a minha chance. Então, eu espero que eu seja só mais um, consiga também chegar e procurar meu espaço o mais rápido possível. Everton, você teve boas atuações do ano passado, marcou gols importantes, o Grenal teve alguma dificuldade, como todo time teve, na verdade. Mas você já se considera um cara afirmado, aquele cara que pode chegar e dizer, pode apostar em mim, que eu vou dar conta do recado? Eu acho que talvez, nesse tempo que eu estou no profissional, eu adquiri um pouco mais de experiência. Mas eu procuro sempre me espelhar nos jogadores que estão há mais tempo no futebol e sempre buscando a confiança do treinador, do professor Rocha, para quando eu precisar, como você falou, né, pode contar comigo ali para fazer a diferença. Everton, então, Tini, a pergunta é para os dois. Como é que vocês avaliam e fazem a leitura da primeira pré-temporada do técnico Roger, ele que chegou praticamente na metade da temporada passada e hoje faz e aplica alguns métodos que ele já vem aplicando aí nos últimos meses. Como é que vocês avaliam esse trabalho, o campo reduzido, os quadrantes? E você vê a opinião de vocês dois? Acho que ele iniciando um trabalho assim, no começo, né, acho que é muito importante. E como a gente já sabe o estilo dele de trabalhar, o estilo de jogar, desde o ano passado, isso ajuda bastante. E o tempo que a gente passou com ele, a gente adquiriu vários métodos de jogo e acho que isso tem muito a acrescentar. Bom, o Roger já demonstrou desde o ano passado, né, que é um grande treinador, um treinador jovem e ele precisava de uma continuidade, né, precisava de uma pré-temporada, começar a ter um início de ano para começar a trabalhar o que ele acha de importante no futebol, né. E ele já estudou bastante, ano passado, todos os nossos adversários e agora a gente tem várias metas para esse ano para a gente tentar melhorar nosso rendimento. Eu tenho uma pergunta para os dois, mas primeiro para o Tontini e depois para o Everton, que essa vai ser a primeira Libertadores de vocês. E como é que é para um jogador que é jovem, que no teu caso está nesse... Esse é o teu primeiro ano, o Everton, que também está começando, jogar uma Libertadores da América, a emoção de poder jogar esse torneio que é o maior das Américas, é aquele torneio que todo mundo quer, que é a obsessão. Como é que é a emoção de um garoto sair da base e jogar uma Libertadores da América? A emoção é muito grande. Ainda mais para mim, que é o meu primeiro ano, né, no profissional já chegar, e no início já ter uma Libertadores, é claro que toda criança sonha com isso, né. Então, eu espero agarrar as oportunidades, né, no Gauchão, na Sul Minas que tiver, para eu poder ter meu nome ali na lista da Libertadores também, que eu quero muito realizar esse sonho de estar jogando ali na arena. É como o Totino falou, né, acho que eu tenho que trabalhar para ser inscrito na Libertadores. Eu estou na minha segunda, na primeira de 2014, eu não cheguei a jogar, fui só no banco, alguns jogos fui cortado. Eu acho que agora, quem sabe, chegou o momento, né. E acho que a emoção não tem palavras para escrever, porque desde pequeno, sempre acompanho ali, vi o time brasileiro ser campeão, e acho que essa é a realização de um sonho. É, eu vou te questionar, até como o Roger colocou, ele apresentou metas, que ele quer ver, objetivos sendo alcançados em 2016. O que a gente passou, que precisa melhorar, o que ele conversa contigo para que tu consiga aprimorar nos treinamentos? Ah, ele passou várias movimentações, né. Bastantes movimentações para que eu possa evoluir, para ajudar a equipe. Então, Tini, o que que, nesse momento, o Grêmio não tem um outro meia, desde que negociou o Maxi, como é que tem sido poder aprender, junto com o Douglas, o que que ele tem mais passado de informação, para que tu também entenda esse estilo de jogo do Grêmio, né. Ah, então, eu estou diariamente conversando, não só com ele, mas com os outros jogadores, e ele, como jogador da mesma posição que eu, ele sempre me passa algumas coisas, né, de movimentação, de eu ficar, talvez menos, com a bola, de eu estar abrindo espaço para os atacantes, infiltrando, então, eu sempre busco ali as orientações dele para poder melhorar o meu futebol. Então, Tini, qual é a grande dificuldade que você encontrou para se adaptar a um treinamento diferente, né, no futebol brasileiro, que é o método aplicado pelo Roger? Então, acho que não foi, não foi muito difícil de adaptação, até porque o grupo de transição já estava treinando aqui no campo, do lado do profissional, né, e diariamente o Roger estava ali no nosso campo, comandando as atividades, mostrando como ele queria o posicionamento para quando a gente chegasse no profissional, estar mais preparado. Eu acho que isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento. Everton, na sua posição ali, o brasileiro começou com o Pedro Rocha, depois teve o Fernandinho e terminou com você. O que é preciso fazer para agarrar essa posição de titular e não dar espaço para os concorrentes? Eu acho que o mais importante no momento é manter uma regularidade, né, acho que quem for mais regular ali deve iniciar o jogo, deve sair jogando, e eu espero manter uma regularidade boa para sempre estar à disposição do professor Roger. Continuando, o Grêmio está no mercado atrás de um meia para ser o reserva do Douglas, mas também se fala que se não conseguir contratar ninguém, você seria esse jogador. Você está pronto para substituir o Douglas quando necessário, se ver pronto? Com certeza, eu estou me preparando já há muito tempo, eu trabalhei forte, tanto no final desse ano, do ano passado, agora no início, eu vim muito forte, e eu sei que o Grêmio está atrás de um meia, mas ao mesmo tempo, eu sei que se vir vai ser um jogador para ajudar também, mas eu espero aproveitar as oportunidades e espero suprir o que o Roger precisa de mim. Pergunta para os dois, até talvez seja injusto cobrar dos jovens, mas a torcida do Grêmio está intolerante, ela quer títulos de qualquer maneira. Como é que vocês encaram essa pressão? A gente procura, como os jogadores mais experientes falam, procura dividir essa pressão, é uma coisa que a gente quer, a gente quer dar um título, vamos ver para a torcida do Grêmio, só que é uma coisa que vem de anos, se não for com nós, tem outros pela frente, então isso acho que ficou mais para os jogadores mais experientes. Claro, a pressão é muito grande, não só aqui, como nos clubes grandes do Brasil, a gente sabe que a camisa do Grêmio é muito forte, que a gente não pode ficar muito tempo sem título, então esse ano a gente vem muito mais preparado do que os outros anos e eu acho que a gente tem tudo para acabar com essa seca de títulos. A pergunta para os dois também, queria ver, se falassem do amistoso contra o Danube, se já vai dar um gostinho de libertadores, jogar na arena contra um time aí da América do Sul, enfim, já é um preview do que vem pela frente? Acho que sim, jogar sem o amistoso contra o time sul-americano, time de pegada com o estilo de libertadores, acho que já vai preparando bem para o início da competição. Com certeza, até acredito que o Grêmio tenha buscado esse amistoso contra um time internacional, daqui da América do Sul, até para isso, já ir sentindo o clima da libertadores para pegar os jogadores mais experientes para a gente já chegar mais ligado na libertadores. Antini, fala um pouco mais das suas características para o torcedor, que estilo de meia você é, você gosta de jogar centralizado mesmo? Então, eu sou um meio atacante, eu posso jogar tanto centralizado ou pelas pontas também, mas eu, nos últimos anos, nos últimos dois anos, eu joguei mais centralizado, mas das quatro posições ali da frente, eu posso fazer qualquer uma sem problemas nenhum. queria perguntar para os dois, em relação à pré-temporada também, esse forte calor que a gente está acompanhando, o jogo treino, por exemplo, foi bem pesado ali, como é que está sendo isso de mais essa diversidade do calor e desse trabalho físico que é importante também nesse início de ano para ter um todo um 2016 com condição, como é que vocês veem isso também, esse trabalho mais puxado? É, o calor está foda, a gente até brinca ali que eu que sou lá do Ceará, lá é bem quente, até brinco aqui que está pior do que lá, isso às vezes atrapalha porque desgasta bastante, mas já vamos nos adaptando, porque podemos pegar jogos nesse horário e quando chegamos está bem preparado. O calor é muito grande, até a direção, a preparação física estão fazendo de tudo para tentar atrasar os treinos, fazer um pouco mais tarde porque não está fácil aguentar, mas é bom porque a gente vai se preparando nesse calor e quando o clima estiver melhor a gente vai estar muito melhor fisicamente, então acredito que isso não é problema nenhum. Obrigado, Brissado. Obrigado. Pessoal, amanhã são dois períodos.